A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que a bandeira tarifária da conta de luz será amarela no próximo mês. Em outubro, a bandeira foi a vermelha, patamar 2. A troca ocorre em razão do aumento do volume de chuvas registrado neste mês de outubro. Com isso, o valor extra cobrado para cada 100 kWh consumidos passa de R$ 7,88 para R$ 1,89.